Olá, por meio deste vídeo nós convidamos nossos amigos para um lançamento a realizar-se no dia 3 de abril, quarta-feira, no Call Center, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, a partir das 19h. Há estacionamento no próprio prédio e desde já agradecemos, e muito, a presença dos que puderem comparecer. Será lançado o Manual de Direito Processual Civil, 18ª edição da RT, Thomson Reuters, de minha autoria. Está com 1.700 páginas. Procurou-se cobrir quase todo o direito processual civil, com extrema riqueza de doutrina e um número muito grande de acórdãos, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. Acrescentamos dois novos assuntos, quais sejam recursos e precedentes. Será lançada também obra de Eduardo Arruda Alvim, com diversas edições, intitulada Direito Processual Civil, agora na 6ª edição, pela editora Saraiva. Esta obra já ocupa lugar expressivo em nossa literatura. Passaram a ser coautores nesta edição Daniel Granado e Eduardo Aranha. Obra feita também com doutrina e jurisprudência exaurientemente pesquisadas. Será lançada também obra por mim coordenada, juntamente com Everaldo Kambler e Alexandre Klaps, com 1.600 páginas, editora GEM, Grupo de Editora Nacional Forense, em que se comenta a Lei de Registros Públicos, 2ª edição. São quase 40 autores que esmiuçaram exaustivamente essa lei. Será apresentada, de certa maneira lançada também, ao público, revista por mim dirigida, intitulada Direito e Medicina. Aqui estão ligados Tereza Alvim, minha mulher, Carolina Alves, Cecília Melo, Antônio Carlos Lopes e Oswaldo Dweck. E engajados, número muito grande de advogados, professores de direito, médicos e professores de medicina. Por fim, ainda, duas obras de Renan Kruger Tamay, quais sejam os seus Manual de Direito Processual Civil e Teoria Geral do Processo, editora Saraiva, e que também ocupa um lugar destacado no quadro da nossa literatura. Muito obrigado a todos e nós os aguardamos com prazer neste coquetel.